Jesus amado, olha pros dentes do cidadão. Parece que ele pegou aquelas dentaduras de vampiro que a galera dá na lembrancinha de festa de aniversário de criança e botou na boca. Noxus Game Studio apresenta O Homem Sorridente. Sejam bem-vindos à Sexta-feira do Terror. Mas antes da gente começar esse vídeo, é com muito prazer que eu anuncio que ele está sendo patrocinado pela GXC. A GXC é uma plataforma de jogos online gratuitos. É só entrar, escolher o seu jogo e começar a jogar. Você só precisa baixar o navegador Opera GX e acessar o link que vai estar na descrição pra poder ter acesso a dezenas, centenas de jogos incríveis diferentes. Totalmente de graça. Você gosta de jogos de sobrevivência? Então deixa eu te mostrar 3 jogos incríveis que você pode jogar no GXC. O primeiro jogo é o Pursuit. Você é um cara que está acampando numa floresta e precisa colocar um monte de armadilhas, craftar TNTs com o objetivo de derrotar monstros gigantes que estão te perseguindo dentro dessa floresta. Esse é o Raft Boat. O seu objetivo é expandir o seu pequeno raft que navega pelo mar enquanto ondas de animais e monstros tentam te matar. Será que você consegue proteger o seu barco? E por último nós temos o The Lab. O laboratório foi completamente destruído por uma horda de monstros. Agora cabe você e o seu arco e flecha fazer a limpa deles lá dentro. Lembrando que o link para todos esses jogos vão estar na descrição desse vídeo. Então baixa logo o Opera GX e comece a jogar vários jogos de forma online e gratuita. GXC e Opera, muito obrigado pelo patrocínio e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Toda noite eu vou no mercado fazer compras para o jantar. Eu tenho feito isso há anos, mas depois do que aconteceu comigo, eu nunca mais vou sair à noite. Eram duas da manhã. Eita, Prelo, o que aconteceu com ele, hein, rapaziada? Nem comecei o jogo e já tô com um cagaço. Aí, galera, tamo aqui na porta da nossa casa. A casa é quadrada, foi feita no Minecraft. Não, é sério mesmo, galera? Olha pra essa porta. É igual eu usei na porta do Minecraft. Ó, mas esse cara também, ele é um completo jegue. Olha pro naipe do lugar. As ruas tão desertas. O bagulho só tá o breu. E ele sai a essa hora do supermercado? O homem tá maluco? Quem é que vai fazer compra duas da manhã no mercado, meu agente? Me responde isso. Não, melhor. Que mercado que fica aberto às duas da manhã? Ó, chefia, desculpa chegar aqui no meio da madrugada, mas eu só vim pegar um cup noodles. Tô varado de fome. Ó, tem um papel aqui bem na porta da nossa casa e, meu Deus, Começou bem, ó, o tamanho do sorriso na flor de papel. Ele te observa o tempo todo, até mesmo na hora que você está dormindo. O tempo todo. Tem um recado desse na minha porta. Eu deveria voltar pra casa e dormir debaixo da cama, mas eu não vou fazer isso. Eu vou sair no meio da madrugada, pela noite aí, alegre, feliz. Haha, meu Deus do céu. Esse cara, ele vai aparecer a qualquer momento e me dá um susto, não vai, galera? Opa, 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 tem outro papel aqui. Não deixe as suas impressões enganar você. Os seus sentimentos e desejos são diferentes. Eu não sei se isso aqui é uma poesia ou uma ameaça. Então também... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mano... É... Ô, meu senhor. O senhor... Fazendo o quê? Duas horas da manhã aí no meio da calçada? O senhor não tem uma casa, não? O senhor não acorda às manhãs seis da manhã? Vai pra obra, batelagem, não? Ô vagabundo. O senhor é um vagabundo, hein? Você tá de madrugada na rua porque você é vagabundo. Galera, eu não consigo atravessar a rua. Eu simplesmente vou aqui e ir embora na direção do mercado e vou deixar esse homem aí. Jesus amado. O que tá acontecendo? Sebo nas canelas. Não, galera. Tem um carro aqui, mano. Eu não posso roubar esse carro pra pegar pra mim, não? Ô, jogo. Finge que isso é GTA. Deixa eu roubar esse carro e dar o fora daqui. Bom, pelo menos aquele homem ali tá parado igual o Porsche no meio da rua. Graças a Deus. Ele não tá perseguindo a gente. Ah, que beleza, galera. Ó, já saímos da zona residencial. Agora a gente tá literalmente andando no meio do mato, no meio da estrada, num breu desgracento. Meu Deus do céu, mano. O que que eu tô fazendo, galera? Esse bagulho tá escuro pra caramba. Ai, meu Deus. Ele vai me perseguir, não vai? Ele vai aparecer aqui a qualquer momento, não vai? Beleza, galera. Beleza, beleza. Chegamos aqui no mercado. Vai ter uma passagem aqui atrás, galera. No meio da floresta. Tá, mas obviamente que eu não consigo passar. Vamos só entrar aqui dentro do mercado, fazer as nossas compras e xispar pra casa. Meu Deus do céu, galera. O que que é isso aqui, mano? Olha pra cara do cidadão. Ele é claramente um homem careca, sem rosto. Colaram uma JPEG de cara, de um jeito bem safado na cabeça dele. Ô, moço. Cuidado, viu? Porque se chover na sua cara, esse rosto aí descola. Aí, galera. Vamos comprar aqui um salgadinho pra nós. Vamos comprar uma coca também. Só que zero, porque a gente tá de dieta. E vamos pagar aqui a compra. Deu 1,81. Beleza, galera. Fizemos a nossa compra. E... Vamos voltar pra casa, né? Jesus amado. Que breu lazarento. Mas tá tudo bem, né? Agora não tem nenhuma assombração. Nenhum homem com 3km de sorriso me perseguindo. Tá tudo bem. Ah, que beleza. O homem sorridente que tava parado no meio da rua. Tava bem aqui, velho. Ele não tá mais. Agora a pergunta que fica é... Onde é que esse desgraçento foi parar? Meu Deus do céu. Onde é que esse filho da mãe tá? Onde é que esse filho da mãe tá? Bom, pelo menos a gente conseguiu chegar em casa. Ai! Me dá um minuto. Me dá um minuto. Pelo amor de Deus, me dá um minuto. Desgraçento tá aqui, velho. Colado na minha casa. Moço. Você não tem nada pra fazer, não? Você não tem um patrão pra levar esse culacho amanhã às 7 horas da manhã? Se você chegar atrasado no trabalho? Seu vagabundo. Irmão, sou muito trouxa se eu voltar pra minha casa. Eu devia pegar a estrada aqui, ó. E dar o fora. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou entrar dentro de casa. Um homem louco. Na porta da minha residência. Mas vambora. A próxima noite. Mais um dia. Mais uma madrugada. Sendo um completo idiota. Indo fazer compra duas da manhã. O homem sumiu de novo, galera. A pergunta que fica é... Onde esse desgraçento foi parar agora? Ah, ele tá ali, ó. Eu já tô vendo ele de longe, galera. Meu Deus, travou a tela. Olha pro NARP da música. Ele tá vindo na minha direção, galera. Ele tá vindo na minha direção, velho. Não consigo fazer nada. Tá tudo travado. Jesus amado. Mas o homem anda a meio quilômetro por hora. Aí fica difícil, né, meu amigo? Você não tá me ajudando. Aí ele tá chegando. O que ele vai fazer, mano? O que ele vai fazer? Olha aí. Ele fica me olhando de forma esquisita. Aí eu pergunto pra ele. O que diabos você quer comigo, desgraçento? Ele não me respondeu. Ele só virou e foi embora. Mano, isso é muito assustador. O cara veio andando devagarzinho, igual um espantalho que acabou de ganhar vida. Aí ele para na minha frente, fica sorrindo igual um psicopata. E aí quando eu tento falar com ele, ele só dá a meia volta e vai embora. Eu estou cagando de medo. Vamos continuar a nossa saga pro supermercado, né, galera? Pode dar errado. Vamos caminhar. Ai! Que isso? Ai! Ai, meu Deus! O homem tá me perseguindo. O que eu faço? Para, sai de mim! Eu tenho que voltar pra casa? Eu não sei! Nossa, o homem não pode me seguir, gente! Maluco, que susto foi esse? Você tá doido? Corre pra casa, corre pra casa! Essa não é a próxima! Não! Não! Mano, eu ainda vou infartar, mano! Eu ainda vou infartar! O maluco começou a me perseguir do nada! Quer dizer, não foi bem do nada, né? Sabe o sorriso dele? As duas da manhã, você já sabe que esse cara é um psicopata. Ele já vem anunciando a tragédia há muito tempo. Eu que fui burro e continuei dentro da minha casa. Não vazei pra 400 quilômetros de distância dessa cidade. Ah, você tá brincando comigo que eu vou ter que esperar esse desgracento de novo andando nessa vagareza. Olha o seu psicopata do caramba! Se eu botar você pra fazer uma corrida com a tartaruga e um bicho preguiça, você chega em quarto lugar. O que você tá sorrindo pra mim? Eu vou meter a paulada na sua cara. Eu não tenho medo de você mais não, filha da mãe. Isso, rala a peito daqui. Vai pela sombra. Eu sei que tá no meio da madrugada, então praticamente tudo aqui é a sombra. Mas vai por ela. E não chega perto de mim de novo não, hein? Eu sou macho. Eu sou perigoso. Eu sou um agiota. Bom, como a gente já sabe que do nada ele vai vir aqui atrás me atacar, dessa vez eu não sou trouxa. Eu vou estar preparado. Tô andando de costa. Ai, do nada, mano. Tá, dessa vez vamos correr pro mercado. Se a gente conseguir correr, ó, ele não persegue a gente. Você acha que você corre, meu filho? Eu sou um Zayn Bolt. Eu sou mais rápido que você. Ai, bateu. Corre, corre. Corre pro mercado, corre pro mercado, mano. Será que o mercado? Eu não sei. Vai, 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 vai. Entrou. É... Ô moço, você tá bem? Vamos analisar o corpo dele, galera. O que sobrou dele. Porque isso que virou causa bolonheza. Beleza. Vamos analisar o corpo dele. Ó. E aí, moço. Você tá bom? Beleza? Vai com cal... Ai! Tava na cara que isso ia acontecer, né? Ah, a gente tem um final ruim, mano. Bom, o homem veio matar a gente, né? Então não tá na cara que foi um final ruim. Para de melhorar desse jeito, porque eu meto a porrada na sua cara, hein? Vou quebrar esses dentes tudo, fi. Já que a gente teve final ruim, vamos tentar agora ter um final bom. Vamos começar o jogo todo de novo. O homem sorridente, blá, blá, blá. Vai se lascar. Vamos sair de casa. Andar que nem um idiota até o mercado duas da manhã. O que você tá olhando? O que você tá olhando? Perdeu alguma coisa na minha cara, parceiro? Olha lá a peita aqui. Anda no meio da penumbra. Não tô vendo um palmo na minha frente. Entra no mercado. Compra comida. Paga aqui no homem calvo. Volta pra escuridão. E agora volta pra casa. Ó, vai dar susto. Vai dar susto. Vai dar susto. Você não me dá susto mais não, rapaz. O que é seu tá guardado, hein? Você fica ligado. Pipoco vai comer já, já. Vai pro próximo dia. Espera 4 horas e 27 minutos pro homem chegar perto da gente. Isso mesmo, irmão. Dá meia volta e dá o fora. O problema agora, galera, é que eu não sei pra onde ir. Se não é pra casa, nem no mercado, pra onde que eu vou? Aí, ó. Começou a tocar a música. O bichinho já tá atrás da gente. Ah, eu tive uma ideia, galera. Lembra que no mercado tinha uma saída pra floresta que a gente viu no início do jogo? Talvez seja pra lá, mano. Boa, boa. Chegamos no estacionamento, galera. Vamos ver se é pra lá mesmo. Nossa, o homem tá atrás de mim. Corre, corre. É pra cá, ó. É pra cá, ó. Deu? Deu pra interagir, não? Não é ali, não. Não é ali, não. Não aconteceu nada. Que droga. Pra onde que eu vou, então, mano? Não tem nada aqui. Não é aqui mesmo, não? Dá pra interagir, caramba. Não é, não? Se não dá pra passar aquela porcaria de barreira, pra que que eles me deram a opção de interagir pra comer de conversa? Começou a me perseguir de novo. Que alegria. Isso. Corre, vai. Corre. Sebo nas canelas, meu filho. Vem. Vem atrás de mim. Vem atrás do papai. O problema é que eu não faço a menor ideia pra onde ir agora. Ó, eu vou tentar entrar no mercado, porque foi o único local que deu continuação na história, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. Não vamos interagir com o mim morto, senão vai vir um final ruim. Meu Deus do céu. O cara também é um grosso, olha. Derrubou as prateleiras tudo do mercado. Eita, mano, tem uma chave aqui, velho. É a chave do carro que tá do lado de fora. Beleza, vamos sair pelas portas dos fundos. Tem como? Não tem. Será que eu vou ter que sair pela porta da frente? Você tá me tirando. Ok, o homem não tá aqui. Corre pro carro, corre pro carro. Beleza, pegamos o carro. Vazei de carro. E agora? Sai pela estrada. Final bom, final bom, final bom. Final bom, caramba. Aê. Roubamos o carro do homem moribundo e demos fora da cidade. E esse foi o homem sorridente. Eu acho que a mensagem que o jogo quis passar é que... Nada demais, né, galera? Pelo amor de Deus. É só um psicopata correndo atrás da gente. Não precisa ser nenhum Freud pra tentar entender o que aconteceu aqui. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não tenham pesadelos com esse ser esquisito aqui. Até a próxima. Falou-se e fui. Tamo junto, rapaziada. Sempre. Tchau.